Salve, salve família! Tá começando mais um vídeo aqui no canal, certo? Eu sou o Léo. Eu sou a Elisa. Hoje vamos trazer o react pra vocês, mano, da música do Didier Timarques. O nome da música é Pou Pou. Vamos ver como é que tá, certo? Você tava pedindo demais essa música aí, desculpa pela demora. Então vamos ver como é que tá essa música aí. Antes de começar também, rapazada, quero convidar vocês pra me seguir lá no canal da Twitch, fechou? O link tá aí na descrição do vídeo, mano. Então corre lá, se inscreve lá também. Se você puder fortalecer o Léo se inscrevendo lá, mano, vai ajudar demais aí o Léo, certo? E é isso. Antes também de começar o nosso react, faz o que, amor? Já vai deixando o seu like monstrão, que quanto mais like tiver nesse vídeo, mais o YouTube vai recomendar ele pra mais e mais pessoas. Se inscreve no canal e ativa a notificação pra receber todos os nossos vídeos. É isso aí, fechou? Então marcha nos trampos. Vamos ver como é que tá essa música. Só pra confirmar, é o Tim Marcos que tá, tá ligado? Daquele jeito, pode pá. Aí, vai meio fora de hora mesmo. Mas hoje é doce ou travessura. Tá ligado? Daquele jeito. Pô, pô, bruxaria chegou. Tem doce e travessura e nós vamos dar show. Nós escutou, eu não falei, ro-ro. Papai Noel tá em casa e hoje não brotou. Pô, pô, bruxaria chegou. Tem doce e travessura e nós vamos dar show. Nós escutou, eu não falei, ro-ro. Papai Noel tá em casa e hoje não brotou. Escuta essa, bro, e brisa nesse flow. Veio lá da pavelinha e os daqui lançou. Põe pra tocar, deixaram o calo pros mano gostou. Até as tia que escutaram quando o pai gostou. O sofredor que ali passaram se identificou. E nós tipo Ronaldo de placa marcou do gol. Pô, bruxaria chegou. Tem doce e travessura e nós vamos dar show. Nós escutou, eu não falei, ro-ro. Papai Noel tá em casa e hoje não brotou. Quero minha parte desse mapa monte. Tô pique jogador, eu vou tocar o terror. Tudo é chato aqui, mas nada me ilude. Tô campeão olímpico, vai começar o show. Fala só, sou na minha bota que nem grude. Eu gosto, eu quero é mais, vou contemplar meu flow. Eles são fracos, eu sou sequência de Hadouken. Isso te fere, assume, eu sou fantástico. Tô no ar só, tô na quebrada, é pau que eu tô fazendo show. Jogou no pé do pai, é fácil, eu tô fazendo blow. Quando eu tô que tô, também tô entendendo nada. Minha vida tá mudada, eu vou pra cima. Onde tá tendo progresso, eu tô. Pô, pô, bruxaria chegou. Tem doce e travessura e nós vamos dar show. Nós escutou, eu não falei, ro-ro. Papai Noel tá em casa e hoje não brotou. Pô, pô, bruxaria chegou. Tem doce e travessura e nós vamos dar show. Nós escutou, eu não falei, ro-ro. É que papai Noel tá em casa e hoje não brotou. E capuzado de colete, tô armado até os dentes. Tete a tete, o gerente nessa base ele treme. Arepia os cabelos quando vê os pet. Então sai da frente, abre os cofres e as poupanças correm. Seja bonzinho e colabora. Só quero seu dinheiro, sua filha e seu corola. Conforme a ocorrência, eu pego tudo e saio fora. Deus que me livre se nós tromba com os botas, me foda. A tiazinha tá passando mal. Hoje é minha vez de pegar fila preferencial. Lembro que a coroa queria me ver lá na TV. Olha bem quem que tá passando no seu jornal. O professor vai dando as coordenadas. Cada ligação é uma ação sendo executada. Um plano perfeito, desse jeito não dá falha. Mas eu tô suspeito que tem leigo na jogada. Muita calma, para e analiso, mantenho frieza. Vou fazer um teste pra confirmar minha certeza. O amor da sua vida tá com a arma na cabeça. Vou morrer por beleza ou viver por riqueza. Pô, pô, olha quem chegou. Tomando de assalto o filme, nós robôs. Vou mandar o pix pro Papai Noel. Vai deixar o trenói, vai vir de robô. Pô, pô, olha quem chegou. Tomando de assalto o filme, nós robôs. Vou mandar o pix pro Papai Noel. Vai deixar o trenói, vai vir de robô. Não, pro lado dessa porra é um assalto. Eu não quero seus pertencimentos a quem se respeitado. Mas causa o contrário, cê já tá ligado. Tem massagem sem pano pra quem corre e quer errado. Fortunista, salapário, nem cola do lado. Tô de verdade, mesmo a fita e é meu aliado. Pô, pô, o sistema me baleou. Mesmo ferido e baleado, nós continuou. Pô, 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 o sistema me baleou. Mesmo ferido e baleado, nós continuou. Pô, pô, e o Falcão chegou. Coringa da sul mandando mais um flow. Na conta bancária o ano inteiro é Halloween. Festa na favela e fire no green. No jeito que os cadalha eu vou de quebrada. Dando fuga com a cunhada na minha multistrada. A palavra vale o tira e tão boca fechada. Não tá doce, tá larico, hoje leva a bala. Pô, pô, e o Falcão chegou. Coringa da sul mandando mais um flow. Na conta bancária o ano inteiro é Halloween. Festa na favela e fire no green. Pô, pô, e o Falcão chegou. Coringa da sul mandando mais um flow. Na conta bancária o ano inteiro é Halloween. Festa na favela e fire no green. Ei, pode lembrar. Tima Gaze. Então, Família STF é a música certa. Espero que vocês tenham gostado. Vocês estavam pedindo demais. E aí? Da hora. Gostou? Aham. O começo é meio desanimado, né? Você achou o começo desanimado? Eu achei super. Mas depois? Depois, nossa, aí começou a vir amassando na parte do... Como é o nome? Do Barone. Você achou? A partir do Barone começou da hora. É, eu achei toda essa parte muito louca. A partir também ficou chave. E a parte do Barone, sem dúvidas, foi... Acho que a melhor parte do set. Porque é tipo, como se fosse um set, tá ligado? Mas a melhor parte foi do Barone, mano. O Barone destruiu. Mano, eu gostei pra caramba o Barone nesse flow aí, né? Eu não sei se sabe ele ainda assim, né? Você viu que foi diferente a voz dele? Ele só, tipo, sempre as músicas que eu gostei do Barone, ele sempre foi nos vozinhos, nos vozinhos mais melógicos, mais calminho, aqueles love acústico, né? É. Mais tranquilinho, tá ligado? Mas quando ele veio assim na pegada de maloca, mano, esquece. Eu gostei. Muito louco também. Eu achei mais da hora o Barone nessa pegada de maloca aí, mano. Deixa eu ver que o cara já explorou outra desideia e foi da hora, tá ligado? Ixi, rapaziada, começou um late-late aqui em casa, que não pode chegar ninguém aqui que vai cachorro e começa a fazer o escândalo, certo? Mas é isso, certo, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado do react aí, mano. Se você gostou pra fortalecer a gente, faz o que, mano. Já vai deixando seu like monstrão, que quanto mais like tiver nesse vídeo, mais o YouTube vai continuar recomendando nossos vídeos pra mais e mais pessoas. Se inscreve no canal e ativa a notificação pra receber todos os nossos vídeos. É isso aí, fechou? Tamo junto, forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau.